Música Olá, estava aqui num clima super bacana, super tenso Pois eu não sabia o que gravar, então olhei para as minhas malas de viagem Falei, vou falar sobre viagem Pois sou uma pessoa que viaja muito, muito a trabalho E pouco a lazer, mas me divirto em todas as minhas viagens Então sou uma pessoa muito gabaritada para dar dicas E darei 10 dicas sobre o que fazer em viagens Dica número 1 Lugar Saiba tudo sobre o lugar que você vai Temperatura, quem você conhece que vai estar lá A moeda, o idioma Eu vou dar dicas amplas Para você que vai viajar aqui para Itaiaem E para você que vai para Berlim Mas são dicas importantes Em Itaiaem, sabe, fala português Em Berlim, não fala um português, fala um alemão Procure, pesquise, é importante Informação nunca é demais, anote esta frase 2 Para você que não vai para Itaiaem Você que vai para Berlim Ou você que vai para outro estado Ou você que vai para o Porto Em viagens nacionais, viagens que não haverão despacho de bagagem Faça o check-in online Isso te ajuda muito, isso salva muito tempo Você só chega e passa pelo raio-x com as suas bagagens E já está dentro do avião Caso você vá fazer uma viagem com despacho de bagagem Você tem que chegar antes mesmo E aí não tem muitas dicas As dicas são, não faça graça Nas partes que tem polícia Eu já fiz Não é legal As pessoas não estão de brincadeira Lá, não esqueça de documentos Cartões e tudo mais É muito importante Não esqueça o documento Número 3 Você que vai viajar de carro Sempre importante Calibrar os pneus É isso E usar o Waze Para não tomar multa E levar dinheiro para pagar o pedágio Caso você não tenha sem parar Dicas merda, né Para quem vai viajar de carro Não tem muito o que dar de dica Número 4 A mala A mala é uma questão importante Dentro dela você leva tudo que você terá consigo durante a viagem Peque por mais Nunca peque por menos Você vai passar 4 dias Leva 7 camisetas Confia em mim Não vai errar E tem um aspecto que é muito importante Tênis Saiba variar os tênis Leve tênis multiuso Por exemplo, eu acabei de chegar de viagem Eu levei este tênis E este tênis São tênis completamente diferentes Esse daqui Dá para usar para sair Mas também se você quiser dar uma corridinha É esse tênis Esse aqui é para sair Mas se eu quiser sair à noite Com uma roupa e combine É esse aqui Chinelo É sempre legal levar Sempre legal Sempre importante Chinelinho Além de tudo Nunca esqueça de meias E cuecas Ou calcinhas Caso você seja mulher E sempre peque por mais Leve saquinhos Eu adoro saquinhos Eu uso muito esses saquinhos da Prove Que as compras são entregues nele É um saquinho ótimo Para você pôr o tênis Para você pôr Sei lá O chinelinho Sempre legal Sempre importante Alguma coisa que pode estourar na sua mala E acabar com a sua viagem Antes mesmo de você chegar lá E óculos No meu caso Que sou mil É muito importante Sempre legal Sempre importante Chinelinho Usar óculos Tanto de sol Quanto de grau Número 5 Chinelinho Uma lição que graças a Deus Eu aprendi É se você não sabe Quando você vai voltar Quando você quer voltar Não compra a passagem de volta Sempre legal Sempre importante Porque as vezes você paga caro O chinelinho Para ficar mais O negócio é ir sem a passagem de volta Vai por mim Eu tive que errar umas 3 vezes Para aprender isso Dica número 6 A necessaire Sempre legal Sempre importante Chinelinho A necessaire É um objeto muito importante Nunca 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 Esqueça Da sua necessaire São objetos muito pessoais Você não vai encontrar em qualquer lugar Então leva sua escolha de dente Sua pasta de dente Se você tiver um cabelo Platinado Que dá trabalho Que nem o meu Leva shampoo Porque nem sempre tem shampoo E aí o meu cabelo Se eu não passar shampoo E condicionador Em 3 dias Ele vira um inferno Na minha vida Perfuminho Tente ter embalagens pequenas De perfume É importante Sempre legal Sempre importante Porque espaço na mala Não é algo que sobra em viagens O que mais? Chinelinho Camisinha Preservativo Viagem É um lugar que geralmente Você transa Loucuras Acontecem E aí Pá Vejou? Você cria um filho Em Itanhaém O maior problema Não gostaria de passar por isso Em Berlim também não Para mostrar que eu não tenho problema Nenhum em Itanhaém Eu só acho que Uma aventura de uma viagem Não pode custar um filho Pois é Dica número 7 Internet Cara, a internet é uma ferramenta Muito importante nas viagens Porque ela facilita a sua vida em tudo Ela facilita no GPS Na ligação Comunicação E tudo Então, cara Se programa Para você ter internet Na sua viagem Porque a falta de internet Pode parecer uma futilidade Mas vai acabar contigo Vai deixar tudo mais difícil Wi-Fi É coisa rara No mundão Dica número 9 Leve presentes Para as pessoas As pessoas que forem te receber As pessoas que você for conhecer Porque é muito legal Você poder dar um presente Na hora de dar tchau Eu tenho uma marca de roupa Então eu sempre levo Bolés, toucas, blusas E dou de presente para a galera Legal, dá um presente Presentear as pessoas Falei obrigado Pra fazer alguma parada Assim, a cultura é muito diferente Leva uma parada daqui Para lá Por exemplo Você que vai para Berlim O que você pode levar? Nada Eles têm tudo lá Mas vale o esforço Leva, sei lá Leva uma paçoquinha Sempre legal Sempre importante É interessante essa troca de culturas É algo que pode parecer bobo Mas é bem legal Provavelmente você vai ignorar Minha dica No chinelinho Mas o dia que você aprender Que você tem que me ouvir Você vai falar Putz, é verdade É muito legal levar paçoquinha Ou bonés da pruf Dica número 10 É muito diferente o estilo de viagem Se você vai a turismo Tipo, ah Você se joga em Berlim E você não tem nenhum amigo lá Aí você vai seguir o roteiro Que você fez Ou agência Ou quem você tiver Mas outra situação É você ir para um lugar Que tem amigos Hoje em dia Eu amo muito mais Viajar para um lugar Que eu tenho amigos Ou que eu conheço alguém Porque a pessoa vai te dar O direcionamento da cidade Vai te levar para os programas locais Que geralmente são mais legais Que os programas turísticos Eu penso por São Paulo Centro da cidade Centro da cidade é um perigo Para capitais Porque você vai falar Ah, centro da cidade Mas vamos lá Você vai no centro da cidade Aqui em São Paulo É incrível Você ter uma cidade Cheia de dependentes químicos Moradores de rua E suja Não é legal Mas é o centro da cidade Você pode cair nesse golpe Em qualquer cidade do mundo Então, cara Tenta achar lugares cool Tenta achar alguém que mora lá Fazer amizade com um garçom Com alguém que Do seu hotel Do R&B Onde for que você for ficar Faça uma amizade de lá Que vai te dar dicas preciosas Porque a pessoa vive lá Ela tem muito gabarito Para te dar dicas Número 10 Viagem Viagem Como é que eu posso dizer? Sempre legal Sempre importante Chinelinho Viagem é uma coisa Você gasta dinheiro E ninguém pode roubar Esse dinheiro Que você gastou A experiência Te acrescenta muito Te desenvolve como ser humano Você se diverte Você passa por situações Sai da sua zona de conforto Isso é muito bom Para você como pessoa É um dinheiro muito bem gasto Você se enriquece culturalmente Faz novos amigos Então Se você tem uma dica É viagem Nessa última semana Eu viajei para 4 estados brasileiros Em menos de 7 dias Eu fui para Rio de Janeiro Florianópolis Goiânia e São Paulo Vale a pena a experiência Você conhecer o mundo Eu ainda não explorei o Oriente Na minha vida O Ocidente Eu já fui para basicamente Todos os lugares que eu quero ir Mas pretendo Assim que eu me formar Ter mais tempo Entrar em umas viagens loucas Então é isso Tentei passar um pouco Da minha sabedoria em viagens Eu estava meio sem pautas Cheguei de viagem ontem Hoje foi uma loucura Na Prove Ficamos lá Trabalhando muito Muitas novidades Esse gorro A blusa Está tudo no site Então Agradeço pela visita De você aqui Já já tem um vídeo De repente mais bem produzido Mas foi um prazer Compartilhar com vocês Um pouco E espero ajudar vocês Em alguma situação futura Da sua vida Um beijo Obrigado e tchau Tchau